104 mil num cronos, com esse valor agregado mais 16 mil, dá pra comprar um HR-V 2021, justamente o que você falou, mais 16 mil reais. E daí se o cara já tá no limite pra comprar um carro de 100 mil reais, ele não vai ter mais 16. E daí que o cara quer financiar a taxa de juros do novo, é bem mais em conta de um carro 2021, de um carro zero, 2023, do que de um carro 2021. Então tem essa série de fatores que influenciam na decisão. E daí que o cara precisa de um porta-malas grande? O HR-V não tem. Então, é uma questão de perfil, não tô desmerecendo o HR-V, um baita de um carro bonito, eu acho legal, eu teria, gosto muito do HR-V, de verdade mesmo. Acho muito bonito o carro, é um desses carros SUVs aí que eu acho mais bonito, tanto o modelo novo quanto o modelo anterior. E acho um baita de um carro, mas são propostas distintas, né? É um sedã, então assim, você tem que falar de um sedã, né, nego? Beleza, irmãozinho? Mas até o gosto eu respeito.